Vem, Mileide. Vai fazer arte, amor? Vem cá, meu amor. Vem, mama. Ui, a Mileide tá escondida. Cadê a Mileide? Mileide? Oxô, a Mileide! Olha, essa menina tá escondida aí nas plantas. Oi, amor da mãe. Oi, meu amor. Tá escondida, meu paixão. Tá, meu amor da mamãe? Cadê a Mimim? Ate. Milide? Oi, Mileide. Oi, amor. Mileide? O que tá fazendo, meu amor? Tu tava fazendo arte lá no... Tu já tava fazendo bagunça na árvore de Natal, meu amor. Ei, Mileide. Mileide? O que você tá fazendo, menina? Olha agora que a Mileide entrou pra dentro. A Mileide só quer ficar lá em cima, lá vendo a vista, lá da sacada. Em cima do telhado, da garagem. Hum? O que tu vai fazer na cozinha? 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 O que tu vai fazer na cozinha?